Fala rapaziada, sona boa? Como vocês estão vendo aí nós vamos jogar um Shadow of do Colossus nesse vídeo aí. Vamos para o nosso décimo Colossus. Eu tô começando aqui já dentro do jogo, eu fui fazer o teste dos lagartos lá que faz crescer a estamina e da fruta, da fruta nas árvores. A fruta deu certo, cresceu um pouco a vida do cara aí, mas a força não cresceu tanto. Nós vamos lá atrás do próximo Colossus e tal. Vamos ver, se aqui tiver uma fruta eu já vou catar já. Acho que não vai ter. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar o Colossus logo. Não vai ter para onde passar aqui, eu tenho que atravessar a ponta lá. Colossus. 3 Colossus. 3 É pra lá mesmo? Vambora, não para sua égua, não tô ansioso pra ver que são os últimos colossos, se não me engano eu fiz até esse aqui, ou fiz até o 12, não lembro, mas eu nunca fechei esse jogo Vamos ver como vai ser Opa, essa árvore aqui é pra ter uns Ali ó, as frutas Olha lá a vida Aumentando aos poucos, tem mais um ali ó Tem mais Acho que não é Abro Beleza, vambora Pra lá Vamos ver se eu consigo catar um lagarto aqui agora Vem pra dentro aqui Pfff Vamos que vamos Ah, o cavalo não vai descer isso aqui Tem que ir por baixo da volta aqui Os morcegos ali, que louco E aqui mesmo Vamos atrás desse colosso Uv Você tem destorrecido som ai Cadê o colosso? Ali Cadê mano? Cadê mano? Ele estava ali, não estava Está vinte Não Não Vamos pular lá para trás Subir no canguate do bicho Umas três facadas aqui Facada, vai fazer uma espada Mais uma Indem healthcare Calma Ficou União vinte 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 virando a squasta aqui E aí Beleza, dá um olho dele de novo Uma tonchada Espera para se mexer Uma Duas, só mais uma e já era E aí Foi frustrado Foi bem rápido esse colosso até Um dos mais rápidos eu acho Que matei Vamos fugir desse bagulho encapetado aí Então nesse vídeo a gente conseguiu ver que as frutas ajudam mesmo na estamina Agora mais um troféu Vamos salvar Vamos salvar Décimo colosso Faltou mais seis agora se não me engano Me falaram que o final desse jogo aqui é alucinante Mas eu nunca fechei então não tem como saber Não tem como eu dizer a vocês o que é Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse Mais esse vídeo do Shadow of do Colossus Tô ansioso para ver o final desse Dessa série que a gente tá fazendo juntos E é isso Só para pedir para vocês novamente aí Eu sei que é chato mas Curtir aí nossa Nossa página no Facebook Vai estar na descrição Se quiser seguir no Twitter também Vai estar na descrição aí Se puderem avaliar o vídeo por favor Para ajudar aí na divulgação também do canal Se quiserem compartilhar para os seus amigos Assistirem a série Sei que é antigo o jogo e tal Mas vale a pena porque o jogo é muito massa É muito bom Beleza galera? Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, é nóis Tchau